Oi, gente! Vocês lembram da Lili's Closet, aquela marca de sapato que a gente já mostrou aqui no Vem Que Tem e que dá vontade de você ter todos os modelos? Então, a gente tem uma surpresa pra vocês. Quer saber o que é? Quando a gente pensa numa produção mais caprichada, a gente pensa em ir de salto, não é verdade? E se é pra ir de salto, vamos de Lili's Closet? Que tal esse pipitu aqui? Salto preto, nada básico, mas é indispensável ter no seu guarda-roupa. E um sapato que é a cara do inverno é a Enkel Boot. Com saltinho confortável. Vê só como fica bacana com esse look aí que a gente escolheu. E pra dar aquela pitada de cor que tá faltando na sua produção, que tal essa Lili's aqui, azul, com salto agulha? Agora vem a melhor parte. Um desses sapatos que a gente mostrou aqui pode ser seu. E pra participar é muito simples. Você se inscreve aqui no nosso canal e escolhe qual o seu sapato favorito. Se foi o número 1, o pipitu preto. Se foi o número 2, a Enkel Boot. Ou a Lili's Azul. Daí você coloca no comentário por que você merece ganhar uma Lili's Closet. Vocês têm até a próxima terça-feira pra participar, hein? Não dá bobeira não. E no próximo Vem Que Tem, a gente divulga o resultado. Boa sorte, meninas. E usem a criatividade. Até mais.